Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma notícia que saiu ontem deixou muito torcedor do Atlético animado. Que é a possibilidade do retorno de Marquinhos Gabriel pro Cruzeiro. Que é o time que tem o passe dele. O Atlético conseguiu um empréstimo. E antes que muita gente venha aqui nos comentários e fale Ah, mas o Dorival pediu não. Marquinhos Gabriel já era um jogador que interessava o Atlético na temporada passada. Dorival liberou a contratação, pode trazer. Mas já era um cara que estava ali no radar do clube. Mas quando você traz um reforço, cara. Rafael Oliveira, da Dazon hoje, que foi da SPM há muito tempo, que costumou falar isso. Você não tem garantia que ele vai dar certo. Nenhuma. Pode ser o Messi ou pode ser o Marquinhos Gabriel. Sabe? Você tem indícios ali. Mas quando você traz o Marquinhos Gabriel, você espera o quê, David? Você espera um retorno técnico? Um jogador que não dá um retorno técnico há tanto tempo? Você espera um retorno financeiro? Porque o Marquinhos Gabriel não vai ser uma grande venda que você vai fazer. Não vai ser um cara que vai levar o seu time ao título. Sabe? Um jogador interessante. Em algum contexto. No máximo. Porque o que ele fez para o Atlético foi um, dois jogos bons ali no Campeonato Paranaense. Confesso que eu cheguei até a me iludir. Achei que, pô, ele jogando numa posição diferente poderia render, mas não. Não rendeu. Mas, beleza. Você não vai ter esse retorno técnico. Já que ele é um grande jogador. O Marquinhos Gabriel é um cara que vem de temporadas bem medianas. Sendo reserva em vários clubes. Acabou de ser rebaixado e você não vai ter esse retorno financeiro. Já que é um jogador que já tem uma certa idade. Enfim, não é alguém que vai te oferecer milhões numa possível venda. Então, por que você me traz o Marquinhos Gabriel com o segundo, terceiro, maior salário do elenco? Existe alguma explicação da direção de futebol para isso? Sabe, eu acho que está muito, 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 muito errado o planejamento do ano. Quando a gente entende que, dos vários e vários jogadores que o clube trouxe, pouquíssimos passaram pelo scout. O Atlético, como o Bragantino, que vai ser nosso próximo adversário, é um time que devia investir nos jovens. Já que foi apostando nos jovens, apostando no scout, apostando na prospecção de jogadores, apostando em oportunidades de mercado, trazendo jogadores de graça, que o clube foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Aí não, em 2020 muda toda a estratégia. Vou tentar recuperar 15 jogadores. É Marquinhos Gabriel, é Christian, é Walter, é Geovânio, é Carlos Eduardo. Isso partiu da onde, cara? Quem teve essa brilhante ideia? Por que mudar? Aí chega em agosto, existe uma esperança por um Alvarado, por um Ravanelli, setembro já, né? Por um Fabinho. E aí sim, você olha, faz sentido esses jogadores chegarem no Atlético. Esses jogadores são jovens, esses jogadores já mostraram potencial. E podem render bastante, podem render dinheiro. Sabe? O Atlético precisa de vendas. Não é nenhum segredo que pra se manter um clube financeiramente saudável, precisa vender. Não é nenhum segredo. Ao invés de você procurar jogadores talentosos, de você tentar fazer um contexto interessante, não. Você aposta em jogadores que, cara, não faz o menor sentido. A realidade é que não faz o menor sentido. Carlos Eduardo é até mais jovem, dá pra entender. O Geovânio chega mais barato. Mas 200, 250 mil, o Marquinhos Gabriel mostra que o clube desandou em relação ao que acredita. Porque hoje o Atlético não é um time que tem vários jovens se destacando, muito pelo contrário. Tem o Abner ali, tem o Kelvin se consolidando, tem o Bissoli lá na frente. Mas qual jovem tá se destacando? Não tem. Aí vem o diretor de futebol em entrevista falar que é um clube que aposta em jogos. Aposta nada, Paulo André. Aposta nada, Paulo André. Quem ganha é quem. Queria falar em projeto esportivo, sendo que desandou completamente o projeto esportivo. Sabe? É um clube que não joga o jogo caip. Então faz parte de um projeto esportivo. Então, cadê esse Atlético? Um Atlético sem identidade. É um Atlético que pode ser salvo pela potência de um projeto de aspirantes, que realmente tem jogadores ali de muito talento. E dos jogadores que permaneceram nessas últimas temporadas. De um Wellington que foi retirado lá de um Vasco embaixo, conseguiu ser recuperado. Mas de um cidadinho que foi buscado por nada. Por um Santos que foi descoberto e desenvolvido no clube. Por um Thiago Heleno que foi desenvolvido pelo clube. Que se consolidou vestindo a camisa do Atlético. O Nicão, a mesma coisa. Ah não. O clube desprestigia esses caras que fizeram muito pelo Atlético. Trazendo o Marquinhos Gabriel, trazendo o Richard. Qual é o benefício que você vai ter com a presença do Richard ao invés de investir no Léo Gomes? Me diz. Eu quero entender. Não dá pra entender. Você foi completamente contra tudo o que o clube prega. Tudo o que o clube demonstrava acreditar. Então não vejo esse viés de clube revelador que o Atlético tanto se orgulha e fazia tão bem. Tem até cachorro latindo aqui concordando comigo. Não vejo o Atlético jogando o jogo cap. Não vejo o Atlético jogando um jogo ofensivo pra frente. O ofensivo até joga, mas é um jogo ofensivamente infértil. Então chega o momento pra gente repensar. Pedrinho quando joga, joga fora de posição. O Marquinhos Gabriel tem todos os privilégios em jogar mais de uma posição por jogo. O Christian quando joga, joga fora de posição. O Alvarado nem entra, mas o Richard tem seu privilégio ali. Sabe? O Edu não estreia, mas o Aguilar joga e vai mal. Pedro Henrique que custou uma fortuna estreia e vai mal. Depois que acabou indo bem. Não vou ser injusto aqui. Então se gastou muito dinheiro. Muito dinheiro. E se fez muita burrada. Muita burrada. 2020 é um ano com erro de planejamento gigantesco do clube atlético pananense. Se poderia ser diferente. Ainda pode ser diferente. O resultado da temporada não tá consolidado. O Atlético ainda pode brigar lá em cima. O Atlético tem potencial nesse elemento. E tem numerosidade nesse elemento pra fazer um campeonato legal. Se o trabalho do Eduardo engrenasse, porque esse time vai muito pra frente. Mas se a gente for olhar planejamento, coerência, compatibilidade. Não teve, cara. Não teve. Mostrou uma direção de futebol muito fora de alinhamento com a instituição, com a camisa. Com a história do clube. Então a gente elogia quando é pra elogiar. Quando traz o Fabinho, quando traz o Ravallelli. Mas se a gente critica quando é pra criticar. O Marquinhos Gabriel tem que ir embora. Não jogou porcaria nenhuma. Foi um dos maiores salários do clube. O Atlético fica. E o desprestígio pra vários jogadores fica. Como é que fica? Poderia ter sido um garoto. Pegar mais cancha. Pegar mais experiência. Mas não. Foi o Marquinhos Gabriel. Ai, ai. É complicado você ter que lidar com certas situações no mundo do futebol. Porque como eu falei. Não fazem o menor sentido. E é isso que eu quero passar pra vocês. Beleza, rapaziada? Desculpa o desabafo. Mas acho que vocês precisam saber de maneira muito clara. Errou. O planejamento de 2020 foi errado. Errado pro futebol que o clube joga. Errado pra gestão de elenco. Então, fazer o que? Agora é tentar consertar em setembro. Trazendo um novo treinador. Dispensando o jogador. É muito doido, cara. É muito doido. É muito doido. É muito doido. Enfim, rapaziada. Encerrando esse vídeo por aqui. Vamos ver qual vai ser o futuro do Marquinhos. Se o Cruzeiro vai ter realmente grana pra pagar o Marquinhos e Gabriel. O Atlético tem. Não deveria pagar. Mas que tenha grana, tem. Aí não pagando um germancano. Porque não jogando uma liga confiável. Pelo amor de Deus. Eu vou encerrar por aqui. Que eu já tô ficando irritado fazendo esse vídeo. Valeu, viu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.